Hoje tivemos aqui a reunião da Ministra dos Intergestores Regionais que foi uma reunião ampliada, foi sempre a participação do Ministério Público Federal bem como dos prefeitos, vereadores e técnicos dessa região Fomos pegos de surpresa alguns dias atrás num ofício da Chesp, dizendo que vai a partir de 1º de março fazer restrição de atendimento no hospital e isso provocou uma onda de preocupação imediatamente fizemos a convocação dessa reunião e hoje aqui, com a presença do Ministério Público Federal saímos com a decisão de que o Ministério Público irá recomendar à Chesp um posicionamento para que não se efetive essa restrição dos atendimentos e que ela mantenha o que já vinha e vem fazendo ao longo dos anos consideramos isso algo que possa vir a reverter que o principal caminho é o diálogo não queremos, de maneira alguma, uma disputa litigiosa entre os entes vamos aguardar esse posicionamento com a esperança de que realmente se reverta essa decisão e que a gente continue com os atendimentos e ampliando o Estado da Bahia já está aqui com o convênio de construção de 10 leis de UTI no Hospital Municipal de Palafonso bem como a construção da Policlínica Regional com todas as especialidades em parceria através dos consórcios municipais de saúde o que a gente quer é cada vez mais melhorar e implementar melhores serviços de saúde aqui na região de Palafonso mais o que é muito importante ajudá-los